Olá, bom dia. Bom dia, começa agora o debate da RedeTV em parceria com o UOL, com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Eu, Amanda Klein, serei a mediadora. Nosso objetivo é contribuir para que você, eleitor, conheça as propostas de cada candidato e possa tomar a melhor decisão na urna no dia 6 de outubro. Este debate está sendo transmitido ao vivo pela RedeTV, na página da RedeTV no Facebook e no YouTube, no TikTok, Notícias RedeTV e pelas plataformas do UOL. Agradecemos a presença dos candidatos.